Barragem do Zamubão em Paramirim, Bahia Olha como está bonita, pegou muita água Mas vamos mostrar para vocês o quanto ainda falta de água Falta muito ainda, pessoal Está vendo aquela marca? Ali quer dizer 1 metro Até chegar naquela São 1, 2 metros E aquele pouquinho lá, 2 metros e 33 Para a barragem sangrar Então, falta muita coisa Ela está hoje com cerca de 83% de sua capacidade Sua capacidade máxima, segundo as fontes 63 milhões de metros cúbicos de água Ela está aí com mais de 50 milhões de metros cúbicos Então, deve faltar aí uns 11 milhões A 12 milhões de metros cúbicos de água Muita água O rio Paramirim está forte Não tem secado E as previsões são boas para chuva Olha lá, olha Só para... E fora a fora esse tamanho 33 centímetros Quando a água encobrir Chegar naquele 98 Ela vai estar chegando aqui no pé desse aqui, olha Aí vai começar um novo metro Para ficar os dois Aí seguir até o pé daquele Para terminar o segundo metro Então Olha só o vazio Quando a água encher Que estiver Transbordando Ela vai estar lá, olha Vai chegar naquele barranco Isso aqui tudo Eu vou estar Olha Se eu estivesse aqui Eu estaria Me afogando A água estaria acima de mim Eu tenho 1,85m Aqui tem 1,85m E os 35 lá Estaria dentro da água Morrendo Afogada É só para vocês terem uma ideia Do quanto a barragem ainda tem de encher Então Ela para encher Precisa de muita chuva O pessoal hoje acordou pensando Que a barragem já estava cheia Porque hoje choveu bem Choveu bem O rio está cheio Mas A extensão dela É muito grande Então Vai demorar um pouquinho Vamos ter paciência Mas se as previsões Confirmarem Tenha certeza Se não sangrar Até o final do ano Em janeiro Sangrará Vai depender de que Do céu Das nuvens E as nuvens Já estão Se acumulando No céu Sinal que de noite O pau cai de novo Quando é bom de chuva Chove Está lembrando o tempo O tempo antigo 91 que deu Deu um temporal Aqui Foram 29 dias De chuva direto Encheu tudo Tivemos um tempo De seca Mas agora está melhorando Quando encher Os 2 metros e meio Vai chegar aqui Olha o vão Que está vazio Para encher É muita água Meu Deus do céu Mas aos poucos Cada dia Vai subindo Valeu pessoal Sertão da Bahia Paramirim Barra de Zambão Luiz Bil Barra de Zambão